olá pessoal você compra nosso canal no youtube eletrônica e telecomunicações em casa fazer outro vídeo aqui é fazer um vídeo sério pessoal eu tinha falado para vocês que eu tava pensando em comprar o kit o ano que vem aí me veio aquela questão da nossa insegurança nós estamos vivendo um tempo difícil eu não gosto de falar de política política no meu canal não é uma coisa muito bacana para nenhum lado para nenhuma posição seja de direita seja de esquerda eu evito tocar nesses assuntos pelo menos nesse canal de eletrônica é vocês verem vocês vêm aí que eu não falo sobre religião política futebol 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 essas coisas que geram polêmica discussão é eu não sou muito fã de ficar criando polêmica para ter visualização meu canal não é um canal sensacionalista eu não gosto do sensacionalismo então é às vezes eu omito algumas coisas é para evitar esse tipo de de coisa que gera polêmica às vezes gera engajamento algumas para algumas pessoas mas para mim não é legal então é uma coisa que eu vou dizer para vocês que eu tenho muito apreço ficar falando de política religião a essa altura vocês já sabem que eu sou bacharel em teologia e pós-graduado em ciência da religião e ano que vem se deus quiser termina aí a minha licenciatura em filosofia então eu também tô terminando aí concluindo né meu curso de licenciatura em filosofia é eu raramente fala alguma coisa que está relacionado com filosofia com religião com política nada dessa natureza porque eu acho desgastante você ficar é trabalhando com esses temas principalmente um canal que é voltado para para a eletrônica para a tecnologia é um canal de robista que foi criado para robistas meu canal não é um canal profissional só que eu acho que vai ser inevitável falar o que vou falar que a gente não vem nenhum tempo de crise e ano que vem pelo que eu fiquei sabendo acompanha aí alguns jornais me parece que vai ter um aumento significativo nos preços dos produtos que que eu fiz eu decidi então é concluir a minha compra eu ganhei desse valor aqui eu ia ganhar um desconto a mais tanto que eu falei com vocês aí que eu estava gravando é pensando em fazer orçamento em dois dois duas lojas fiz foi na minha casa solar e na anel solar os preços estão quase que igual para os produtos a diferença é que no minha casa solar em vez de ter dois painéis de 150 eu teria que comprar três de 100 e o controlador MPPT lá em vez de ser o esse são 21 é o epever é 3210 são equivalentes né para 30 amperes esse daqui é o m3024 da ação 21 eu falei rosa que tá escrito isso aqui embaixo né mas essa 21 e é o m3024 que é o controlador para 30 amperes devido a essa insegurança nos preços eu resolvi comprar né ainda esse ano então já fechei o pedido ganhei aí 250 reais reais e o valor total do produto ficou em 1137 mais 97 frete como a forma de pagamento foi em pics é teve um desconto aí de 113 reais e 70 centavos então paguei 121 mil 121 14 bom é um valor um pouco alto né então energia solar já não é mais só é já não tá só no âmbito do hobby a eletrônica para mim é um hobby porque eu não trabalho com eletrônica tanto que entre trabalho e hobby no hobby você improvisa você usa os recursos que você tem você faz aí algumas coisas que vai contra os meios didáticos convencionais né quando você fala de didática eu tô falando de pegar e fazer segundo o que diz os manuais a partir da cartilha então quando você vai para o hobby não se improvisa você usa se você não tem um transistor para rfc é se você não tem um transistor correto você procura um equivalente ou um transistor trabalho no lugar exemplo aí que já foi feito várias vezes em vários testes que eu fiz foi substituir o 2n2219 por pelo bebê 135 são exemplo de improviso é só pessoal que isso aqui não é hobby né então a energia energia solar primeiro quando falta energia da concessionária a ideia tem energia sempre quem passa o que eu passei por algumas vezes é quando caiu energia isso não acontece com frequência não tá geralmente é quando da tempestade é quando eu morava naquela outra casa onde uma bancada na sala do lado da porta a minha bancada ficava em cima da mesa vocês vão lembrar aí quem acompanha o canal muito tempo aconteceu algumas vezes a energia acabar e levar muito tempo para retornar desde aquela época eu já tinha vontade de ter energia solar e um amigo meu uma vez eu contei com um amigo ele riu brincou comigo e falou assim isso é coisa para pobre não isso é coisa para rico bom eu entendo que ele entendeu que talvez se trataria da energia solar off grid é um grid aquela que é ligada na rede e eu falei para ele não mas eu vou ter bom tá indo devagar devagar e sempre é os próximos passos aí é comprar um inversor aí de 3.000 watts e instalar as três hastes de aterramento colocar barramento em tudo dá uma melhorada no sistema na estética do sistema eu optei pela funcionalidade não pela beleza porque para mim colocar ele configuradinho bonitinho modelo padrão e fica muito mais caro e você vê ali que eu tô aproveitando baterias que pro lixo praticamente elas tão ontem eu fiz um teste com as baterias ficaram mais de duas horas e meio não descarregaram completamente eu separei os bancos em paralelo já que o sistema em 2 volts eu consigo colocar muitos bancos em paralelo porque são lotes diferentes de baterias são datas diferentes né foram trocados em datas diferentes não eu só coloquei cada lote em um banco tá funcionando isso é o ideal não é o ideal seria ter todas as baterias novas todas as baterias equivalentes em amperagem em tensão só que bom tá funcionando ia para o lixo e eu eu consigo aproveitar vou conseguir utilizar elas aí por uns dois anos né antes de delas desgastarem completamente já que eu não aplico nenhum ciclo de descarga profunda ali nas baterias tracionárias elas também são recomendados para sistema de telecomunicações cercas elétricas bombeamento de água aquelas bombas menores enfim é triciclos e motores é para veículos com tração elétrica então essas baterias elas têm uma certa durabilidade eu falei para vocês que elas estão com meio tempo de vida porque realmente elas foram trocadas com a metade do tempo de vida útil delas eu tenho amigo que é é que que trabalha com loja de bicicleta elétrica e às vezes eu converso com ele até já ganhei algumas baterias né até dessas baterias ali só que já acabou que elas estavam no estado bem pior que aquelas ali bom então eu não vou jogar uma bateria fora se ela tem uma utilidade para mim se eu consigo reaproveitar ela e se está funcionando eu aprendi que tinha que está ganhando você não mexe como eu disse não é o correto se for olhar e pelo sistema de energia solar que a gente tem aí de pessoas que montaram um sistema bem bacaninha e bonito aqueles sistemas praticamente modelo e funcional beleza bom fora o outro inversor que eu pretendo pretendo investir né de 3.000 watts para tentar funcionar a geladeira alguma coisa a mais pelo menos o que eu já tenho aqui vai dar para mim tocar toda casa durante o dia em dias de sol vai dar para tocar toda casa durante o dia no caso aí seria um ventilador ou no máximo dois uma tv o receptor da parabólica o modem ali da internet que vem da fibra vem até no roteador também tem um consumo muito baixo deixe-me ver se tem mais alguma coisa bom fora isso eu penso em colocar também um banco de capacitores quando eu comprar um inversor de 3 mil watts para tentar manter também a geladeira durante o dia então é uma uma tv um receptor satélite dois ventiladores dois equipamentos de internet às vezes o notebook eu acredito que o que eu tenho aqui já vai atender em dias de sol tranquilo até porque eu tenho duas baterias baterias ali de 70 amperes e eu provavelmente vou utilizar com esse sistema aqui então são duas placas de 150 e um controlador de 30 amperes como eu disse para vocês eu só optei por isso tô até deixando de fazer outras coisas eu tinha a opção de fazer outras coisas uma delas é seria comprar um pouco de material já para começar a obra que eu falei com vocês tem alguma obra para fazer aqui em casa eu só vou mostrar quando eu tiver quase concluindo cada etapa eu não vou ficar fazendo transformar meu canal também a canal de reforma tô mexendo isso aqui tô mexendo aquilo ali não quando tiver pronto vou chegar mostrar para vocês que a gente tá aqui o local de colocar meu sistema de energia solar provavelmente vai ser um cômodo de dois ou dois e meio meio de dois por dois ou de dois e meio por dois e meio vai ser específico para isso com a ventilação vou fazer com a gente tudo mais já tá tudo esquematizado como diz o mineiro aí já tá tudo um esquema bom então devido a essa insegurança eu resolvi comprar e seja lá o que Deus quiser eu só não sacrifiquei toda a minha renda né por exemplo poderia ter comprado aí quatro painéis de 150 já ter comprado aí o banco de capacitor ficava só o inversor para depois bom uma coisa de cada vez o que eu tenho e o que eu já adquiri aqui já vai dar para me atender por um bom tempo outra coisa pessoal a gente nós aqui em casa costumamos dormir com o ventilador o ventilador ligado à noite com o tempo a energia ela vai começar a aumentar tem aquelas bandeira vermelha bandeira verde pelo menos isso não justifica o gasto que eu fiz mas pelo menos não vai aumentar pelo consumo da energia porque se eu utilizar o sistema durante o dia e utilizar aí só a concessionária só a noite vai cair bastante o consumo de quase tudo que eu tenho aqui em casa bom a única coisa as únicas coisas vão sobrar vai ser o chuveiro e a geladeira então praticamente vai ser isso que vai sobrar se eu colocar futuramente aí como eu disse para vocês a geladeira para consumir aí a para ser alimentada com o sistema de energia solar o sistema tira-pico tudo mais bom talvez eu poderia até colocar aí uma chave de transferência automatizar o sistema colocar ele em local como eu disse para vocês que eu vou construir e colocar é automatizado né para a partir de uma determinada carga bateria voltar aí para concessionária amanheceu começou a carregar as baterias atingiu a tensão e a corrente aí necessário ou sistema ativa automaticamente como eu vejo aí em alguns canais bom por enquanto é isso tô satisfeito é agradeço muito a deus vão ver sempre falando em deus aqui é agradecer para deus por tudo que eu consegui adquirir ao longo desse ano eu quero agradecer vocês inscritos no meu canal que participam aí que estão sempre comigo aí já tem alguns anos que eu tenho esse canal o canal até não é sobre energia solar energia fotovoltaica geração de energia própria não é não é sobre isso porém como a parte da energia solar é uma parte cativante sem produzir sua própria energia de forma sustentável limpe quando você fala limpa e sustentável é complicado porque o pessoal vai falar ah mas teve que queimar não sei o que lá para produzir as placas teve que fazer não sei o que lá para derreter o plástico para fazer enfim então mas pelo menos para ter energia sustentável e limpa também né vamos lá então é além disso isso também tá ligado à parte da elétrica né que tá aqui é uma área mãe entre aspas da eletrônica e como o canal o canal de eletrônica a parte elétrica também está relacionada a essa parte da eletrônica bom pessoal é eu espero que a gente consiga superar os tempos difíceis nem que a gente tá vivendo que as coisas baratei você sabe que esses tipos de produtos não são baratos tem um custo um pouco alto por isso que eu falei para vocês aqui já tá saindo um pouco do hobby já tô indo para algo além do hobby né quando você fala em usar aí o sistema de energia solar no começo era só para backup era só faltou energia da concessionária eu tenho a minha energia armazenada até porque minhas placas não dá para utilizar aí é com um sistema as placas que eu tenho ali são duas placas de 60 watts não dá para utilizar e ficar recarregando bateria não tem como ou eu recarrego as baterias utilizo descarrega eu deixo as baterias recarregando para depois reutilizar de novo ou não tem jeito não tem como manter entre aspas aqui vai dar uma melhorada né vai melhorar um pouco porque eu vou ter 300 watts hora pico é 300 watts é hora pico ou seja nas horas de pico 300 watts e nas horas que não tiver por exemplo com o sol um pouco mais baixo não tiver tanta iluminação vai diminuir um pouquinho vai cair um pouco mas vai ter uma uma certa quantidade a mais geração eu tenho só cento e poucos votos de geração vai para os 300 e pouco 400 e poucos votos no total aí o meu inversor de 500 eu não posso utilizar ele 500 contínuo no máximo 200 para não ter não danificar ele e um período curto de tempo 300 watts um pouco mais que isso aí eu vou fazer por cinco dez minutos talvez ele suporta mil watts de pico né mas eu também não quero ficar forçando meu inversor porque a minha ideia ter um tempo de vida útil para os meus equipamentos já que são equipamentos caro repito energia solar energia fotovoltaica off-grid seja um grid off-grid não é barato tudo é caro e aí tá tendência a diferença pelo que eu tô vendo aí é aumentar mais ainda o preço até porque a maioria dos produtos são importados sem ver esse controlador por exemplo é de um fabricante chinês então quem traz vai ter que arcar com os custos e isso vai ser repassado o consumidor final somos nós então não tem como você ficar utilizando nenhum equipamento de forma irresponsável queimar o equipamento e depois ter o prejuízo ficar no preço do prejuízo porque vai mil reais aqui cento e poucos ali dois mil de lá quando você soma isso no final das contas ao longo de dois três anos se você não tomar cuidado ao invés de você ter lucro ao invés de você ter aí satisfação você vai ter prejuízo desgosto tristeza e por aí vai a idéia não é essa né a idéia é o que eu falei pra vocês é você tem um pouquinho de conforto você tem um pouco de autonomia como eu disse pra vocês como os ventiladores com ligada durante a noite na energia da da concessionária pelo menos eu vou poder utilizar aí é eles durante o dia ligado aqui no sistema e acredito que a maioria dos equipamentos ficando ligado durante dentro do sistema durante o dia à noite também a gente vai ter uma certa economia ou seja a tendência a pagar a taxa mínima da concessionária ou no mínimo não aumentar o preço né porque a medida que for tendo os reajustes aí a idéia é tentar manter o preço estável sem ficar aumentando aqueles aumentos abruptos então pessoal isso que eu queria falar para vocês né desculpem aí como eu disse eu não gosto de falar assim de relacionar essas coisas tem relação com política não nesse canal posso até criar um canal para falar só sobre isso posso criar um canal para falar só sobre teologia é uma área teologia é dogmática por exemplo ela é voltada para a religião que você faz parte da religião você é adeto então cada religião tem o seu próprio sistema teológico seu próprio sistema interpretativo é seus próprios textos sagrados então cada religião tem o seu próprio texto a própria interpretação seus próprios princípios hermenêuticos de interpretação a ciência da religião ela é a dogmática ou seja ela não está pautada nos dogmas mas nas comprovações então são áreas diferentes a teologia responde que eu posso crer a ciência da religião que eu posso comprovar seria basicamente isso daí né para não estender muito aqui em relação a esses assuntos não tenho dificuldade também para criar um canal para falar sobre religião sobre teologia os assuntos que estão relacionados a teologia tanto que eu tinha dois canais de teologia fui perdendo a senha de um criando outro e como é muita senha para ficar guardando acabei perdendo que são e-mails diferentes então acabei abandonando também tava tendo pouco engajamento eu tava mais estudando mal mal postando vídeo aqui no canal de eletrônica então acabei abandonando eu penso talvez em voltar a fazer um canal para ciência da religião teologia filosofia sociologia e por aí vai bom um projeto futuro aí né vamos vamos ver então pessoal é isso aí e espero que vocês gostem aí nem eu tive uma mudança repentina abrupta parei para pensar em fazer essa compra realmente eu relutei comigo mesmo para fazer essa compra antes do início do ano é com essa preocupação dessa insegurança aí né e realmente preço aí que a gente tá vendo um abraço para todos aí um feliz Natal um próspero ano novo que Deus abençoe a vida de cada um e até os próximos vídeos